A cultura da cempa, a cultura da cultura popular E o poeta aqui no dom roteiro, e o vestido Fernando disse Eu vou para esta vida, a curva da letra S Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que dança E a volta que dá no meio, nem todo mundo correia Oi! Sim! Vamos lá! Que é só ver como é a vida, dote o pé na estrada Só pra ver como é que é Quer saber como é o amor, tem que desvendar o coração de uma mulher Quer saber se tem amigo, caia no castigo de dizer que fossem que eu Aí nesse final de festa, o amigo que presta é o que chegar primeiro Nesse final de festa, o amigo que presta é o que chegar primeiro Se me quer e seguir adiante, pega a vida e prende o melhor que eu vi Não me engane, pega a vida e prende o melhor que eu vi